O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 31 processos na tarde de quarta-feira, 11 de novembro. A sessão contou com três sustentações orais. Os advogados Manuel de Oliveira Neto e Danilo Siqueira Rezende fizeram uso da palavra durante o julgamento da cidade de Alexânia. A terceira sustentação oral foi feita por Bruno da Paixão Gós, proprietário de uma empresa em Aparecida de Goiânia. A sessão remota, que teve transmissão pelo canal do YouTube, foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro e contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Nilo Rezende e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani Júnior, Vasco Cícero Jambo e Maurício Azevedo e do procurador-geral José Gustavo Ataíde. Você pode rever a sessão no site do Tribunal e mais informações nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.